Agora, a Rádio Cúpula dos Povos é uma das rádios do sistema EBC e é uma rádio diferenciada que tem educação, que tem ciência, que tem tecnologia. É a voz do povo, né? A voz do povo não só do Brasil e do mundo. Temos sete línguas funcionando aqui. Queria, aqui, o representante da EBC, falar um pouco sobre essa nossa parceria. Obrigado pela atenção com vocês. É uma satisfação participar desse momento com a Rádio Cúpula. Rádio Cúpula, de fato, de direito, nesse instante, passa a ser, ao longo dessa semana, a nona emissora da EBC no ar, com as rádios Nacional do Rio, Nacional da Amazônia, Nacional de Brasília, NEC AM FM. A Rádio Cúpula dos Povos é mais uma das rádios da EBC, de fato, de direito, dessa semana. Para a nossa satisfação, eu acredito, é todos que acreditam, que creem que a comunicação pública tem um papel importante e tem um papel a cumprir, não só aqui no Atena, mas também, como no meu país e no mundo todo. Pega a salva de palmas, nós vamos ouvir, vamos ouvir agora o Otávio. Gente, para todos que estão chegando aqui, a Rádio Cúpula dos Povos está no ar, pelo daio 97,8, 98,7, 98,7. Acabou de chegar no nosso daio, a gente tem que ir se acostumando com esse daio 98,7, via antena e também pela internet, graças a uma parceria feita com a EBC e também com o Ministério das Comunicações. Estou aqui com o Otávio, representante do Ministério das Comunicações. Daqui a pouquinho, a Rádio Cúpula dos Povos vai falar, veio para cá o Otávio falar um pouco sobre essa parceria entre o Ministério das Comunicações e a EBC, uma rádio organizada por 50 organizações não governamentais. Isso nunca aconteceu, um fato histórico, estamos vivendo um fato histórico hoje aqui na Cúpula dos Povos. Essa Rádio Cúpula hoje, isso é possível, porque houve essa exposição para o diálogo por parte da sociedade civil, houve um entendimento por parte da Receita que essa rádio é importante, de que se encabe transmitir aqui para esse perímetro, aqui ao redor do Museu de Artinho Averro, no Rio de Janeiro. Então hoje, a Rádio Cúpula pode entrar no ar, a partir dessa iniciativa da EBC, dialogada com a sociedade civil. Eu desejo uma boa cobertura do evento para todos vocês, uma boa programação nesses dias que faltam, já tem mais dias. Muito obrigado, Otávio, uma salva de palmas ao Ministério das Comunicações, que apoiou a gente aí nessa provisória. Temos aqui o representante da POP Goiaba, o Cláudio Salles, que a POP Goiaba é uma rádio comunitária de Niterói, regulamentada, regularizada, que funciona já há 10 anos, fez 10 anos ontem e emprestou também aqui o seu transmissor, que foi regularizado pela EBC. Agradecer a equipe técnica da EBC, que fez toda a parte técnica para que a gente entrasse com toda a segurança aqui no arquivo do Flamengo, não é isso? Também é importante, e acho que o Otávio vai concordar comigo, a gente dizer que aqui foi uma parceria do Estado com a sociedade, que envolveu não só a EBC, não só o Ministério, mas também a ANTEL, que no primeiro momento detectou uma irregularidade da transmissão, mas que a partir daquele instante nos ajudou a montar aqui essa alternativa legal, a rádio é completamente legal, para que estivesse no ar, não é uma ajuda, não é um quebra-garma, assim, é uma autórea, né? Uma autórea, uma rádio que funciona nesse perímetro, em volta do aterro do Flamengo, uma consignação, em volta do aterro do Flamengo, e durante a população. E a Secretaria-Geral da Presidência que participou também de todo esse diálogo ao longo desses últimos dias. E a Rádio POP Goiaba, através do Cláudio Salles, também tem um papel muito importante na discussão política sobre democratização da comunicação, papel importante na formação da Rádio Púpula dos Povos também. É, eu acho importante dizer que também esse processo está tendo a parceria da Rádio POP Goiaba, os transmissões da POP Goiaba estão sendo usados agora pela Rádio Púpula dos Povos para viabilizar essas transmissões. Eu acho que é importante a gente salientar a sociedade civil participando desse processo, né? E também salientar o problema que nós vivemos aqui, foi um problema grave, essa coisa da Anatel, ela pode ser parceira do Ministério das Comunicações, mas não é parceira das comunitárias, não foi parceira desse evento, tentou dificultar o tempo todo. E se a Anatel só procurou um serviço, eu posso dizer que há várias coisas importantes que a Anatel tem que fazer para a sociedade brasileira. Na minha própria cidade, Niterói, eu posso dizer para você que nós temos CBN AM, temos Band News, temos Rádio Jovem Pan, três rádios que estão aqui no Rio de Janeiro, que tem que estar lá em Niterói, né? Empregando trabalhadores da comunicação de Niterói, dando visibilidade para a cultura da cidade, para a produção científica das várias universidades que nós temos lá. E nenhum desses veículos de comunicação, esses, e também televisões abertas de um HF, TV Futura, e outras tantas televisões, estão lá, transmitiram, quer dizer, não produziram nenhum conteúdo da cidade. Eu acho que isso é grave, e é por isso que é importante que a POP Goiaba possa estar trabalhando. O Ministério e a Anatel e tantas outras entidades, a gente tem que estar ficadas nesse objetivo, de viabilizar o conteúdo de qualidade para a população. É isso que a gente está falando, não é nada além disso. Aê! É isso aí que vamos encontrar a novela, 98,7, 98,7, 98,7, Vamos levantar a Rádio Cumplandos Pó, importante a parceria, importante a união. Obrigado, Paulo, obrigado, Ministério das Comunicações, obrigado, ABC, obrigado, Chico, Chico, muito obrigado aí pela sua liderança dentro do nosso processo, e ó, agora é hora de ouvir 98,7, Rádio Cumplandos Pó. Vamos ouvir o Salto São Gil, é hora de fazer rádio! Obrigado!